Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ter o Yoyabuse com tudo liberado. Mas antes eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal e ativar as notificações pra não perder mais vídeos aqui no canal. E não se esqueçam também de deixar aquele like. É muito importante que vocês desinstalem o jogo original e tenham memória suficiente no celular. E lembrando que não precisam se preocupar porque não vai acontecer nada com o aparelho de vocês. E pra ter tudo liberado aqui no Yoyabuse é muito fácil. Vocês só precisam clicar aqui no nome desse vídeo no título. Então vai abrir a descrição. Depois é só clicar aqui em mais, rolar a tela até embaixo e baixar o jogo por esse link. E aqui dentro do jogo, como vocês podem ver, vão encontrar tudo comprado liberado pra vocês se divertirem como quiserem. Além disso, vocês vão encontrar todos os móveis disponíveis. Emotes e personagens também estão incluídos. E é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Beijinhos e tchau, tchau!